Encerrou o processo lá das contas do ex-prefeito de Manso Cruz e também agentes de trânsito aqui do município de Itapajé e guarda municipal reajuste de 3%. Boa noite, Haroldo Motta. Boa noite, Jorge. Boa noite ao blog Papo Reto. Mais uma vez, uma satisfação estar falando com a população de Itapajé e da região através do seu blog. Eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal de Itapajé, ela vive um momento muito bom. Um momento extraordinário. Não é incomum a gente fazer essas votações quando é para beneficiar uma classe de trabalhadores. Não foi diferente com os guardas de trânsito e com os agentes de trânsito do município de Itapajé. Hoje nós votamos em primeira, segunda e redação final por conta da legislação eleitoral. que a 180 dias da eleição não pode mais conceder esse aumento à legislação eleitoral. Então, sexta-feira, dia 6, é o último dia. Então, nós convocamos os vereadores, o qual eu gostaria de agradecer mais uma vez, os vereadores que estão entendendo qual é a verdadeira função da casa do povo, que é legislação em prol do povo. Então, eu queria parabenizá-los, os vereadores, pela atenção que tiveram a nossa pessoa e também aos guardas municipais e aos agentes de trânsito por a gente, em tempo hábil e recorde, a gente já deliberar sobre essa matéria e aprovar o aumento dessa categoria tão importante para o município de Itapajé. Como também, eu gostaria de agradecer também, já que nós também votamos o decreto legislativo 2024, que é o julgamento da prestação de contas de governo, do ex-prefeito Raimundo Dimas de Araújo Cruz, também votado por unanimidade de votos e essa casa mostrando que as coisas realmente estão fluindo e que a gente está deixando as diferenças de lado e tentando focar no objetivo que é o crescimento do município de Itapajé e pautar as ações que façam com que a gente possa alavancar esse crescimento. Só para quem está em casa entender, no caso dos agentes, tanto de Moutran e Guarda Municipal, qual é o passo agora? E também, eu queria que você falasse também do final do processo lá de contas do ex-prefeito Dimas de Araújo Cruz. Com certeza. Os agentes, a doutora já fez, eu inclusive já assinei, a gente agradece também a doutora que faz isso com maestria, já está pronto aqui e amanhã a gente envia para a prefeita para que ela possa sancionar, e aí então, sancionada amanhã, está no prazo legal para que eles possam ter o aumento esse ano, caso contrário, não poderiam ter esse aumento até o dia da eleição, só depois da eleição. E no caso do prefeito Dimas, a gente vai notificar o Tribunal de Contas, notificar que o processo foi feito, que foi votado e aprovado e que ele está limpo. Quem aprova ou desaprova as contas de prefeito é a Câmara Municipal. O parecer do Tribunal de Contas é um mero parecer, mas o que vale são os votos das Câmaras Municipais. Essa é uma matéria exclusiva dos vereadores de cada município. Então, a gente também encerrou essa pauta das contas de governo 2017 e parabeniza aqui o ex-prefeito Dimas porque conseguiu aí, por unanimidade de votos, ele soube conduzir também esse processo, por unanimidade de votos ele conseguiu limpar o nome aí e todas as contas dele foram aprovadas. Parabéns, ele é um grande amigo, uma grande pessoa e merece sim a compreensão dos vereadores e da população de Itapajé. Aronso, a gente percebe que a gente está num período eleitoral, né? Mas você, na conduta que, sendo o presidente da casa, está de olho. Eu percebo que você sempre está ali apaziguando, puxando. Para quê? Para ter a casa manter o que vem na sua filosofia, né? Com certeza. Nós estamos... nós não pudemos, quanto presidente da Câmara, nós não pudemos ter partido. Então, a gente tenta ser o mais imparcial possível para que a gente possa ouvir os colegas vereadores é entender qual é a função de cada um e qual é a situação de cada um, como cada um trabalha e a gente tentar, da melhor maneira possível, como Deus permite, permite a gente tentar ouvir e conversar e ter diálogo com todos, com todos os 14 vereadores, para que a gente possa... E já fez isso. A gente começou... tinha questão política, tinha questão partidária. Hoje a gente já está conversando com todos os vereadores, está tranquilo. A situação da casa... nós... eu acho que na próxima semana já dá, a gente está conversando aí. já fazer uma live com o pessoal da banca, que é a Consulpan, pessoal da banca, e chamar os vereadores para que a gente possa já divulgar. A prefeita já homologou a questão do concurso, já está tudo sob controle. A gente está hoje, sentamos, o pessoal da licitação estiveram aqui e na próxima semana. Se não der na próxima semana, na semana seguinte, nós iremos fazer uma live lançando aí o concurso público da Câmara para que a população do Itapajé possa também ter essa oportunidade de emprego aqui na Câmara, que será uma honra para a gente, quanto o presidente da Câmara, possibilitar essa situação para a população de Itapajé.